Olá, tudo bem com vocês? Gabi do Turistorlando mais uma vez aqui no Insta da Leon Group e hoje eu vou contar pra vocês sobre um aplicativo que tá dando a ceia de Thanksgiving. É isso mesmo, tá saindo de graça. E eu vou mostrar tudo aqui no vídeo. E esse é o aplicativo que tá dando o jantar de Thanksgiving. Pode ver aqui, free Thanksgiving dinner. E daí tem todas essas opções. Eram 10 itens, alguns já esgotaram, tem 7. A gente até conseguiu comprar alguns antes de gravar esse vídeo. Mas olha só, o Peru, ele dá 15 dólares de cashback, Coca-Cola, tem verdura, enfim, tudo isso aqui pra você ter a sua ceia completa. Você compra, tira a foto da nota e daí o valor volta pro aplicativo e você transfere pra sua conta. Então sai de graça mesmo. Purê, aqui nos Estados Unidos, ele é assim, na grande maioria das vezes, em pó. E você, eu acho que só mistura água. Esse aqui também tá de graça e tem de vários tipos. Você pode escolher, só que precisa ser essa embalagem aqui. Ele tem 8 OZ e daí eu vou pegar esse aqui que é de alho. Esse muffin aqui de milho também tá saindo de graça com a promoção. Ele custa 52 centavos e depois a gente vai ter o cashback total no aplicativo. Esse produto aqui também faz parte da refeição do Thanksgiving. Eu nunca provei, essa marca é bem famosa por sopas e esse aqui é um creme de mushrooms, né, de cogumelos e tal. Então tá 98 centavos e também tem cashback total, a gente vai levar pra provar. E também qualquer uma dessas verduras aqui, esse mix de vegetais, tem ervilha, milho, brócolis, qualquer um deles sai de graça. Por quê? Porque custa 1 dólar e você tem 1 dólar de cashback. Então é só você escolher o que você quer pra acompanhar a sua janta de Thanksgiving. Claro que não podia faltar uma Coca-Cola, né. Sim, também ganha o refri e você pode escolher a Coca-Cola que você quiser. Se quer zero, se quer essa daqui de cereja, enfim, qualquer uma delas sai de graça. Claro que o prato principal não podia ficar de fora dessa promoção. Sim, o Peru tá saindo de graça. Na verdade, como é que funciona? Ele custa 0,87 centavos a libra, que tem mais ou menos meio quilo, um pouquinho menos. E eles dão 15 dólares de cashback pelo Peru de algumas marcas. Essa marca aqui é uma da promoção. Então você vai de acordo com o peso do Peru e você escolhe algum que fique ali perto de 15 dólares. Tem de 11, de 12, de 13, até 20, né. Claro, então também depende do tamanho da sua família. Mas você vai ter um cashback de 15 dólares na compra do Peru. O nosso, a gente pagou aí uns 20 centavos no Peru do Thanksgiving desse ano. Pessoal, o que vocês acharam? No ano passado, isso também já aconteceu. O aplicativo também já deu a ceia. Agora eu não lembro se era de Thanksgiving ou de Natal. No Volta às Aulas, eles dão material escolar. Então assim, tem sempre várias coisas de graça. Fica a dica pra você que tá planejando vir morar aqui, aproveitar que vale a pena demais. Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.